Os melhores dias da sua vida estão esperando por você. Aqui a felicidade encontra a comodidade. Além de viver cercado da tranquilidade de Inoã, você também tem uma rede de comércio e serviços próximos à sua nova casa. Viva em um lugar especial com a qualidade da quartier desenvolvimento urbano. Casas de três quartos em terrenos de 240 metros quadrados em condomínio. Você ainda conta com diversos itens de segurança e serviços para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E para completar, você tem mais de 12 mil metros quadrados de lazer para você e sua família viverem momentos de felicidade. Um projeto muito interessante, que se enquadrou dentro das nossas expectativas. Consegui fazer um plano que se adequasse à minha realidade, à realidade da minha família. E foi na quartier que a gente conseguiu realizar nosso sonho, que é realizar a compra da nossa casa própria. Música Música